Cara, eu me sinto tão à vontade que eu sinto que eu nem fui daqui. Todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo também, então se sente em casa, então não tem preço. Me sinto muito à vontade aqui. Como eu sempre falo, eu não sei se sou merecedor de tanto carinho assim, eu fiquei só dois anos e meio no clube. Teve a sorte de poder ganhar títulos, sim. Fico muito grato, tanto eu como minha família, por todo esse carinho, porque o torcedor não só mostra aqui, senão mostra lá fora também. E torcedores não só do Corinthians, mas torcedores de outros times também que eu encontrava e sempre tinham um carinho muito especial por mim. A gente se sente orgulhoso de poder ter deixado uma boa imagem. Vou ser grato eternamente com todos os torcedores pelo carinho, quando estiver jogando, quando estiver dentro, fora de campo, para devolver todo esse carinho que estão me dando.